Episódio de hoje, vamos comemorar o W2RC, o pódium do Lucas Moraes, comentar também sobre o amistoso do NRS virtual, aí vamos pra agenda, eu vou dar algumas dicas sobre o Rally Erichin que tá vindo, que é parte do campeonato nacional, falar sobre a próxima etapa do NRS, que já é semana que vem, sábado, comentar sobre o FIA Motorsport Games, que teremos participação de brasileiros, tudo isso depois da vinheta. Então vamos lá, comemorar sobre a vitória, o pódium, o terceiro lugar do Lucas Moraes, o W2RC, finalmente um brasileiro num Rally Mundial, de âmbito mundial, no pódium, então isso teve muito destaque, pelo menos nos dias de hoje, né. O calendário começa com o Dakar, geralmente 1º de janeiro, e termina agora no Rally do Marrocos, então são cinco grandes etapas. E essa no Marrocos foi a última. A distância foi 2.500 km, seis dias, com seis etapas longas, inclusive um prólogo. Eu gravei semana passada, tinha acontecido o prólogo e a primeira especial, onde o Lucas tinha ficado em sétimo, na categoria Ultimate, o Alatia, como sempre, em primeiro, e daí eu expliquei sobre a pontuação, né, que cada evento, cada Rally, são 30 pontos, e mais cinco pontos que você pode ganhar a cor especial por ter sido o primeiro daquele dia. O Lucas ainda tinha a possibilidade matemática de ficar em primeiro, mas, assim, era... ele tinha que ter sido o primeiro em todas as etapas, de todos os dias, então era muito difícil. É, cinco etapas, né, falei seis por causa do prólogo, mas eram cinco etapas de pontuação. É, bom, a segunda especial, pelo menos no dia seguinte que eu publiquei, foi... o Lucas Moraes ficou em primeiro, então ele garantiu mais cinco pontinhos, mais uma medalha, no terceiro dia o Low Web, foi... ficou em primeiro, o Lucas teve um... ele teve um problema no acelerador, eles tiveram que remendar o acelerador com Silver Tape, e daí ficava escapando, então eles perderam em torno de uns 50 minutos nessa brincadeira aí. Caiu bem a posição deles, ficou em 25º na Ultimate, mas isso não foi motivo pra ele... pra ele desanimar, né? Ele conseguiu manter bem. Aí no quarto dia ele ficou em quarto, e daí no quinto dia ele ficou em quarto de novo. Então vamos lá pra final, vamos ver aqui, overall. O Alatia, então, ficou em primeiro, o Low Web em segundo, isso eu tô falando dos carros, né? Em geral, todos os carros e todas as categorias. Vamos ver da Ultimate, né? Que é mais importante pra gente. Acaba sendo praticamente o mesmo resultado, porque o Ultimate é a categoria mais alta entre os carros, né? Então, geralmente não muda muito. E daí o Lucas Moraes, ele ficou em décimo. Desse evento, né? Mas isso não mudou a posição dele no W2RC. Então ele terminou em terceiro de 2024. Então acabou. Ele é o terceiro lugar mundial de Rally Ride. Então isso é um motivo de comemoração muito forte, assim, pro Brasil, porque fazia tempo que ele não era muito bem representado, assim, né? E agora tendo um pódio num evento dessa importância é foda demais. Mas não foi só ele, né? Temos aqui outros brasileiros também. O Baumgart, né? Basicamente o Baumgart e o Cíncia. Eu, pelo menos, fico muito feliz, porque já faz desde o ano passado, né? Que eu tô acompanhando aqui no canal essa jornada do Lucas Moraes. Pela primeira vez ele estar no pódio mundial. Então foi, assim, muito rápido a evolução dele. Tipo, inacreditável. Ano passado ele correu no Dakar. Ele não correu pelo mundial. O Dakar é parte do mundial. Mas você pode correr só no Dakar. Sem ser parte do mundial. E é o que ele fez, né? E ele ficou em terceiro lugar. Então isso acabou dando um destaque forte pra ele. Muito rápido. E vale comentar também uma multa que rolou, assim, quase multa, que rolou pra equipe Energielandia. Energielandia Hali Team. Ele tomou uma multa dessas suspensas que ainda não aconteceu a multa, porque, por um desrespeito ambiental, né? Eles foram flagrados com duas fotos jogando o que parecia ser um barril de óleo no meio do deserto. Então isso é uma puta de uma sacanagem. De multa merecida, nesse caso. Aí se eles forem pegos fazendo alguma coisa desse nível, desse gênero de novo, eles efetivamente vão tomar a multa. Eu acho que foi algo em torno de 10 mil euros. 15 mil euros. 15 mil euros. Aí, só que eu não entendi. A carta tava meio confusa. Eu li a carta lá. Tava dizendo que eles tiveram uma multa suspensa de 15 mil, se caso acontecer de novo, até o final de 2025. Só que 10 mil estaria realmente suspenso. Então eu não entendi se 5 mil já foi aplicado. Então a carta ficou bem confusa. Eles poderiam ter sido um pouco mais claros na carta. Mas enfim, esse é o W2RC, que foi bem emocionante. Eu fiquei acompanhando em tempo real tudo que tava acontecendo, as posições e tal. Então eu ficava assim, nossa, ele vai conseguir manter, ele vai conseguir manter. Ele foi muito estratégico. Ele não tentou roubar um segundo lugar aí. Ele poderia ter tentado, mas não ia valer a pena. Porque o risco dele perder era muito maior a posição. Então, mantém. Ele teve a estratégia dele. Foi certíssimo o que ele fez de manter o terceiro. Então, cara, parabéns. Não se afobou. Manteve o juízo no lugar. Não quis provar mais do que se precisava. Então, realmente, cara, muito bom. Então, parabéns. Muito parabéns. Então é isso, gente. Se você tá curtindo, curte. Não se esquece de curtir o vídeo. Deixa aí o likezinho pra ajudar. E se inscreve no canal, se você ainda não é. Pra você receber mais informações de Rally. Então agora é só falar rapidinho do Amistoso, que eu vou começar a fazer entre cada etapa valendo ponto do NRS virtual. Que você pode se inscrever e participar do próximo, que vai ser na Alemanha, semana que vem já. Já tô me adiantando. Mas enfim, entre as etapas de ponto, eu vou fazer com que os que estão nas posições mais altas do campeonato escolham qualquer configuração pra um evento amistoso. Só pra se divertir, sem valer ponto nem nada. Eu vou fazer assim a regra. O que tá em... O último, que ficou em primeiro lugar, que é o Jonathan, ele escolheu tudo sobre esse amistoso. Que foi na Nova Zelândia, é a categoria H1, que é a mais fraquinha. Aí, beleza. A próxima vez, vamos dizer que o Jonathan ganha de novo, eu vou fazer aqui o próximo escolha. Senão acaba sempre o mesmo tendendo a escolher. Então eu vou fazer sempre assim. Se já escolheu, é o próximo. Aí se já escolheu, é o próximo. E assim por diante. Então esse amistoso foi bem divertido. Vocês estão vendo as imagens aqui rolando. Recebi algumas. E eu corri também. E daí eu vou começar a fazer o seguinte. Já... Bom, eu tô me adiantando. Eu ia falar da agenda. Daqui a pouco eu falo da agenda. Mas então, essa categoria H1, ela é bem fraquinha. Ela é tração dianteira, com motor mais fraquinho. Eu corri com aquele lance mais antigo. Acho que todo mundo acabou correndo com esse, que ele é um pouquinho melhor, realmente. Mas eu não tenho prática nenhuma com um carro de tração dianteira em rali, assim. Pelo menos no virtual, né? Nossa, me bati demais. Eu não sei fazer curva com um carro de tração dianteira. Pelo menos fraco, né? Porque se o carro é forte, pelo menos você consegue puxar um freio de mão e arrastar, né? A traseira, mas... O carro fraquinho, assim, você puxa o freio de mão, ele arrasta só um pouquinho, para. Aí você não tem retomada, porque daí o motor morre, ele... E daí fica... Gruda no chão, assim. Eu não consegui evoluir direito com esse carro. Aí eu tentava jogar mais violento nas curvas, não dava certo. Eu não sei o segredo para correr com esse tipo de carro. Essa é a verdade. Eu tenho ainda que pegar o jeito. Eu prefiro tração nas quatro, que é mais fácil. Mas, enfim. Participe! E direita a dois... E direita a dois... E direita a três... Bem na chegada... Bem na chegada... Bem na chegada... Bora lá. Agenda... Semana que vem... Essa semana, começando a quinta-feira, vai ter o Rally Erestin. Está na agenda tudo sobre. É só você clicar ali no primeiro link do vídeo sempre. Vai ter todas as informações de todos os eventos. Eu deixo bem organizadinho. Na quinta-feira, eu vou fazer o sorteio das especiais do próximo NRS. Ah, porque não sexta, como sempre fazia, que é um dia antes. Ah, porque sexta-feira, putz, gente, é sexta. Não dá. Atrapalha muito. Então eu vou fazer o sorteio na quinta. E eu vou adotar o YouTube agora, como a minha transmissão ao vivo. Eu desisto da Twitch. Nunca tinha audiência. Não entendo aquilo lá direito. Não deu certo. O YouTube, a primeira vez que fiz uma transmissãozinha lá, já deu um monte de audiência a mais, então eu vou ficar com o YouTube. Sempre que eu for transmitir alguma coisa ao vivo, então é no YouTube. Desisto da Twitch. Então, o NRS Virtual. É no jogo do Dirt Rally 2. Se inscreve lá no site. Vai ter o WRX, que é o World Rally Cross. É o Mundial de Rally Cross. Muito legal para quem tem o Rally TV. Agora sobre o Rally Erestin. Oi, Ursa. Quer aparecer aqui? Dá oi aqui. Só que você está bem na frente da tela. Então, entrando aqui no site do BRDHally.com.br, você vai ter lá o... Ou aqui em cima, ou até na própria Rally vai ter o Erestin. Aí vai ter a programação, tudo legal. Só que o legal mesmo é esse guia aqui embaixo. Eu sempre falo, mas eu vou sempre falar. Porque pode ser que tenha gente que não conhece o canal ainda, a gente nova. Então, eu vou sempre dar a informação completa. Aqui tem bastante informações. Bastante... Não. É só o suficiente para você entender. Locais de risco, locais seguros para você ficar em relação a curvas e retas. Venha. Ai, quer ficar no colo. O cadeira barulhenta. Então, aqui na guia, você vai ter o mapa. Aí clica aqui, vai ter todas as informações aqui sobre o mapa. Na sexta-feira, aonde que vai... Quando você clica, ele mostra o ponto, ó. Aonde que é a largada do shakedown, chegada do shakedown. Todo trecho, você consegue dar zoom. Aí você consegue procurar algum lugar para o seu hospedar que seja estratégico, que fique, tipo, aqui no meio, né. Eu recomendo ficar nas beiras de estradas, assim, tipo aqui, ó. Aqui fica bem numa via principal, para você tentar ir em todas, se você quiser ir em todas, né. Então, não vai ficar bem no meio da cidade, que daí vai ficar difícil você sair da cidade e ir para todo lugar. Então, eu procuro algum lugarzinho. Aqui, ó. Talvez em volta do aeroporto tenha algum lugar. Aí você fica mais estratégico no meio de tudo, ó. Então, aqui do lado tem todos os pontos. Aí no sábado. Ó, até com corzinha de cada especial, tá bem interessante. Ó, extremamente proibido. Onde que é extremamente proibido? Fiquei curioso. O que que é ser extremamente proibido? E eu recomendo sempre você fazer, assim, um pouquinho de tudo, né. Pega alguma largada, alguma chegada, alguma zona de público. Esses ZP aqui, a zona de público, são lugares recomendados, que provavelmente tem por onde entrar, ó. Tem por onde entrar, ó. Sem pegar o rali em si, né. Ou se você for bem cedinho, você vai pela via do rali, que é mais fácil, né. Tipo, uma hora antes de começar, geralmente ele fecha a via. Então, se você chegar uma hora antes de começar, você consegue entrar. Eu recomendo chegar até um pouco antes de uma hora, pra ficar mais seguro. Ó, cadeira barulhenta. Então, essa é a dica que eu tinha pra dar. Como usar esse mapa. Esse P aqui, né. Zona de público. São lugares recomendados e legais pra você ficar. Ah, são zonas... É, mas ó, se você tá vendo, ó. Quando a gente clica nesses expressamente proibidos aqui, ele não vai pro lugar certo. Ah, agora foi. Ué, que bizarro. Ó, às vezes não vai. Às vezes vai. Olha só que esquisito. Agora, às vezes vai, às vezes não vai. Bom, enfim. Não é erro de quem montou. Tá tudo certo. Algum probleminha com o Google Maps. Enfim. Aí tem a aba de tempos aqui, que por enquanto não deve ter nada, né. Porque final não começou. Mas aí vai ter, né. Ver resultados aqui, ó. Então, essa é a dica. Se eu fosse, eu montaria um mapinha, tal, de... Os lugares recomendados, os trechos e tal. Então, agora falando sobre o próximo, o NRS, ali virtual. A próxima etapa vai ter a etapa 4, valendo 25 pontos na Alemanha. A inscrição é pelo site. Claro, você tem que entrar no clube do jogo, né. Pra poder jogar. Mas pra valer o ponto e contar... Tipo, você pode correr, simplesmente. Mas daí não vai correr, não vai contar ponto. Você tem que se inscrever pelo site. Pra daí ficar o teu nome lá, como participante do campeonato do ano. Então, participe. Ano que vem vai mudar. Eu vou escrever regras oficiais do campeonato. Esse ano tá sendo um teste pro ano que vem. Já percebi vários pontos, inclusive. Foi útil. Ano que vem... Eu tô bolando ainda as regras. Quando chegar mais perto do final do ano, eu vou divulgar essas regras que eu tô pensando ainda. Aí vai ser um pouco mais oficial. Eu vou tentar oficializar melhor esse campeonato. E a próxima etapa vai ser dia 19 e 26. Então, é de sábado a sábado. São oito dias. Aí vai ter o WRX. Do dia 19 vai ser o primeiro dia. Dia 20 é o segundo dia. São etapas completas cada dia. Vale a pena assistir, se você tiver o Rally TV, né? E uma coisa importante. O FIA Motorsport Games. Que é um evento que acontece na Espanha, né? É, na Espanha. Valência, Espanha. É bem importante. Dessa vez vão participar uma dupla brasileira. Então, isso é muito importante. O Brasil tá... Pro Brasil ter destaque, né? Vai ser o Edu Stedili e o Kazé Morales. Eles são bicampeões brasileiros de Rally. Foi em 2019, 2023, quando eles ganharam. Então, é recente. Aí, eles vão correr com o Peugeot 208. Um Rally 4, categoria. E, na verdade, isso vai fazer parte de uma Olimpíada que é muito maior. Não vai envolver só Rally. Vai envolver vários esportes. O Rally é um deles, né? E daí, vai ser uma medalha inédita pro Brasil, né? Se eles ganharem. E daí, eu vou dar mais informações sobre isso aí semana que vem. Aí, eu trago informações mais precisas sobre isso. Então, como eu falei, eu vou começar a fazer lives toda quarta-feira, agora. Me animei. Eu vou começar a tentar toda quarta-feira fazer alguma live. Aí, quando eu tiver campeonato, vai ser do campeonato, né? Que daí, eu vou correr na quarta, sempre. Aí, quando eu não tiver campeonato ou amistoso, eu vou correr uma campanha do WRC, por exemplo. Não sei. O que dá na telha e tiver a ver com o Rally. Aí, vamos lá pros gamers de plantão que gostam de ver. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Talvez eu comece uma campanha nova no WRC essa semana. Que tal? Aí, o público que tá participando pode dar ideias, né? Ah, começa pela categoria júnior. Começa pela categoria principal. Começa pela categoria intermediária. Não sei. Vamos vendo o que o público resolve. Aí, vocês podem ir me ajudando a escolher os eventos que eu vou participar. Pode ser divertido. Ou até avacalhar. Ah, faz um carro rosa. Não sei. Vamos ver o que que acontece. Aí, de inscrições que eu tenho pra Rally, se você tiver algum Rally que você sabe que tá acontecendo e eu não falei aqui, manda. Que eu ponho na agenda e comento, pelo menos. Mesmo que eu não fale nada a respeito. Vai ter o Rio Climb e vai ser em Montalegro do Sul, dos dias 18 a 19 de outubro. Então, é isso que eu tinha pra trazer de informação. Então, se você tem notícias, novidades, qualquer coisa sobre Rally, deixa nos comentários. Eu gosto, eu sempre leio tudo, eu participo. E se é alguma coisa importante, eu trago aqui, né? Alguma notícia que eu deixei passar. Tudo, tudo tá valendo. E eu sempre respondo no comentário. Valeu, gente. Então, eu vou deixar duas recomendações de vídeo. Então, de recomendação de vídeo, eu vou deixar aqui sobre o último W2RC, que eu comentei a respeito. E aqui eu vou deixar sobre os sertões que o Lucas Moraes correu. Já que ele ganhou, eu vou falar mais sobre ele aqui. E os sertões que eu fui, inclusive, esse ano. Participei, fui com tudo pago, pelo Cronosat. Valeu, até o próximo episódio. E vem acelerar comigo.